Música Aqui é a arueira Composição Zé Rodolfo e Campo Grande Aqui é Matuto do Jeitão da Madeira Criado na roça, aqui não pica-pau Aqui é a arueira Botina no pé e chapéu na cabeça Cigarro de paia e moda sertaneja Aqui é do piseiro Rola com nós companheiro Aqui tem a moagem de um peão Não cai no laço de qualquer paixão Nós é vacinado, nós tem a malícia Rouba coração e não deixa a pista Aqui tem a moagem laçada certeira Cerveja gelada e mulher de bandeja Nós é vacinado, nós tem malandragem Estilo no campo e bruto na cidade Nós é vacinado, nós tem malandragem Estilo no campo e bruto na cidade É vacinado, nós tem malandragem Estilo no campo e bruto na cidade Estilo no campo e bruto na cidade